Em Naruto, um dos momentos que os fãs mais gostavam era quando ele usava o poder da Kurama, pois nesse momento significava que a situação ia ficar séria e o pau ia cantar. No vídeo de hoje nós vamos ver todas as vezes que o Naruto perdeu o controle ou teve a sua mente influenciada pelo chakra da Kurama. E se você ficou curioso com todos esses momentos, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para trazer outro vídeo de Naruto. A gente vai comentar em todas as vezes que o chakra da Kurama saiu do Naruto e influenciou ele de alguma forma, ou todos os momentos que ele perdeu o controle, vai estar contido nessa lista também. Mas esse aqui não é o primeiro vídeo de Naruto aqui no canal, a gente já tem vários outros vídeos falando sobre as transformações, mortes mais tristes e até censuras em Naruto, que eu acredito que vocês vão gostar. Então assista esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro e aí você pode assistir. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando nós temos contra o Haku. A primeira vez que vemos Naruto agindo sobre a influência do chakra da Kurama é na missão do time 7 no País das Ondas, em sua luta contra o Haku. Após acreditar que o Sasuke estava morto, Naruto se enfurece e parte do chakra da Kurama se liberta do selo. Naruto fica com a aparência mais animalesca, com traços lembrando uma raposa, e ganha uma aura de chakra laranja borbulhenta ao redor do seu corpo. Com esse chakra ele é capaz de derrotar o Haku, mas antes que ele pudesse matá-lo, a máscara que o Haku estava usando se quebra, e aí revela o rosto do menino que o Naruto havia encontrado anteriormente. Naruto parou seu ataque nesse momento, mas o Haku pediu para que ele terminasse o trabalho, já que ele já não podia ser mais utilidade ou de utilidade para o Zabuza. Embora Naruto tentasse convencê-lo, Haku no último minuto foi ajudar Zabuza, e acabou morrendo nessa situação. Mas Naruto só voltou a ter o seu controle mais uma vez, depois de ver que o Haku era o menino que ele tinha encontrado anteriormente. Número 2 – Contra Orochimaru na Floresta da Morte A próxima vez que vemos a influência de Kurama de novo é durante o arco do Exame Chunin, mas especificamente na segunda fase do Exame, que era na Floresta da Morte. Após Orochimaru atacar o time 7 e deixar Sakura e Sasuke incapacitados, a raiva de Naruto faz com que ele acessasse novamente o Chakra da Kurama. Com esse poder, ele consegue lutar brevemente contra Orochimaru, mas o poder do Sanin lendário era grande demais, e ele usa o selo dos 5 elementos para atrapalhar o controle de Chakra do Naruto. Após o uso do selo, o Naruto desmaia. É importante ressaltar que esse selo impedi o Naruto de acessar o Chakra da Kurama, até ser removido um pouco mais para frente na história por Jiraiya. 3. Na luta contra o Neji Essa vez é um pouco diferente das demais, pois Naruto acessa conscientemente o Chakra da Kurama após o seu treinamento com o Jiraiya, e aparentemente não sofreu nenhuma alteração em sua personalidade. Após o Neji selar todos os Tenketsu de Naruto, ele não tem escolha a não ser recorrer ao Chakra da Kurama, que se manifesta na forma de uma aura laranja, e quando o Neji tentou visualizar o Chakra, ele viu a imagem de Kurama. O Chakra concedeu ao Naruto um aumento na sua força e velocidade, o suficiente para equilibrar a luta contra o gênio Ryuga. No final, Naruto consegue derrotar o Neji com uma combinação de clones das sombras e um túnel, e o Chakra desaparece ao fim da luta. 4. Contra o Kimimaru Após Sasuke abandonar a vila e ser escutado pelo Quarteto do Som até o Orochimaru, Naruto, Shikamaru, Choji, Kiba e Neji vão em uma missão para trazê-lo de volta. Enquanto os outros ficam para trás para lutar contra os membros do Quarteto do Som, Naruto segue em frente e acaba se encontrando contra Kimimaru, o líder do Quarteto do Som. Após uma breve conversa, Naruto se enfurece e acaba assumindo as características da raposa enquanto luta contra Kimimaru. Apesar do aumento em suas habilidades, a Kekekengai de Kimimaru se mostra muito poderosa, e ele começa a oprimir Naruto, que é salvo pela chegada de Hokili, que permite que ele possa continuar sua missão de resgate ao Sasuke, e Naruto permanece com as suas características da Kurama no caminho até chegar a ele. Naruto finalmente alcança Sasuke em um lugar chamado Vale do Fim, muito perto da fronteira do País do Fogo e do País do Som, e acaba tendo que lutar contra o seu amigo. Com Sasuke determinado a matar Naruto em sua busca por poder, Naruto decidiu que ele teria que levar a batalha a sério, se era para trazer o Sasuke de volta. Naruto aproveita o chakra da Kurama para equilibrar a batalha. Sasuke é empurrado até os seus limites, e então consegue desenvolver o seu Sharingan completamente, e se torna extremamente avassalador contra o Naruto. Naruto mesmo com o chakra da Kurama foi derrotado, então ele aumenta ainda mais o seu poder. E uma aura vermelha do chakra da Kurama, em forma de uma raposa, começa a rodear o seu corpo com a forma de duas caudas. Agora com o Sasuke sendo pressionado, ele acaba tendo que ir para a segunda fase do seu selo amaldiçoado para lutar contra o Naruto. Os dois então tiveram um confronto final, o Naruto com seu Rasengan reforçado pelo chakra da Kurama, e o Sasuke com o Shidori aumentado pelo poder do selo amaldiçoado. Quando os dois ataques se acertam, um grande globo negro foi formado de energia e os rodeou. Na confusão, Sasuke atingiu Naruto no estômago, enquanto Naruto arranhou a testa de Sasuke. Sasuke ganhou a luta, mas depois de olhar para Naruto inconsciente, ele não pôde matar seu melhor amigo, então ele simplesmente continuou seu caminho até Orochimaru. Treinamento com o Jiraiya Enquanto continua seu treinamento, Jiraiya começa a treinar o Naruto para obter o melhor controle do chakra da nove caudas, logo ajudando o Naruto a dominar o uso do chakra até duas caudas. Sentindo que estão próximos para avançarem ao próximo nível, Jiraiya pede para a Girotora ajustar o selo o suficiente para o chakra adicional ser liberado. No entanto, o nove caudas se aproveita disso e começa a zombar de Naruto por seu fracasso em salvar o Sasuke, conseguindo usar as emoções negativas de Naruto para dominá-lo com o chakra adicional. Em última análise, fazendo Naruto avançar para um estado de quatro caudas, chamado de versão 2, permitindo que Kurama crie uma grande destruição usando o corpo de Naruto. Jiraiya com grande esforço é capaz de selar o chakra da raposa, no entanto devido a não querer ferir seu aluno, acabou sendo gravemente ferido, perseguindo Deidara. Já no Shippuden, Naruto, Sakura e Kakashi vão em uma missão para salvar o Gaara, que havia sido capturado pela Akatsuki. Eles também contam com a ajuda da veterana da aldeia da areia, Shio. Chegando ao esconderijo da Akatsuki, eles encontram o corpo de Gaara na poça de Deidara e Sasori. Quando Deidara voa com o corpo de Gaara, Naruto e Kakashi o perseguem, deixando Sasori para Shio e Sakura lidar. Durante a perseguição, Deidara fica zombando de Naruto e insultando o Gaara, o que o leva a ficar enfurecido e liberar um pouco do chakra da Kurama, e assumir assim as características da raposa. Embora inicialmente incapaz de lutar contra o Deidara, Kakashi foi capaz de usar o seu Mangekyou Sharingan para distrair Deidara, dando uma oportunidade para Naruto atacá-lo e recuperar a Gaara. Vendo que o Gaara já não possuía mais vida dentro do seu corpo, o Naruto fica pistolaço e acaba indo com tudo para cima do Deidara, mas ele acaba se saindo ou se esquivando utilizando a sua cera, e o Naruto fica com tanta raiva que começa a liberar mais e mais chakra da Kurama. Ele se transformaria na raposa de quatro caudas se o Kakashi não tivesse utilizado um selo para impedir essa transformação. Pontitachi. Após receber informações de Sasori que tinha um espião trabalhando com o Orochimaru e que eles iriam se encontrar na Pontitachi, Naruto, Sakura e o membro da Ambusai, juntamente com Junin e Yamato, vão encontrá-lo. Lá Yamato se disfarça como Sasori, fala com o espião, que acaba se revelando sendo Kabuto, mas ele é interrompido pela chegada de Orochimaru. Kabuto, por sua vez, volta-se contra Yamato, e foi forçado a chamar Naruto e os outros para a luta. Surpresa ao ver Naruto, Orochimaru pensa em voz alta se Naruto tinha se tornado tão forte quanto o seu Sasuke. Enfurecido que Orochimaru havia falado como se Sasuke lhe pertencesse, Naruto entrou na sua forma de três caudas e o atacou. Isso contando que já de cara, o Naruto já veio pistolaço por saber que se tratava do Orochimaru, então ele já tinha deixado um pouco do chakra da Kurama sair. Orochimaru foi capaz de evitar os ataques de Naruto em uma batalha muito épica. Além disso, continuou provocando por sua incapacidade em causar um golpe debilitante. Naruto avança para sua forma de quatro caudas, perdendo o senso de si em uma raiva grotesca ou gigantesca. Agora um perigo para Orochimaru, Naruto entra em uma batalha contra o Senin. E após ser jogado longe por um ataque do Orochimaru, ele ataca Sakura quando ela tenta parar a transformação do Naruto. Yamato contém Naruto antes que ele pudesse fazer algo ruim, e força a influência da Kyuubi a diminuir. Treinamento Hazen Shuriken. Com o intuito de ficar mais forte para lutar contra Sasuke, Naruto começa a treinar com Kakashi para desenvolver uma versão mais poderosa do Hazen, que seria infundido com chakra tipo vento de Naruto. Utilizando os clones das sombras para acelerar o treinamento, Naruto depois de um tempo fica exausto e sem chakra, acessando assim o chakra da Kurama, e fica visivelmente mais irritado, necessitando que Yamato intervenha com seu estilo madeira. Isso acontece algumas vezes durante o seu treinamento, e não acontece só com ele, acontece com os outros clones do Naruto também, já que eles são meio que a cópia exata do Naruto. Então o chakra da Kyuubi também influencia eles. Luta contra o Kakuzu. Nessa luta, suas pupilas assumem o formato das pupilas da Kurama, apesar de aparentemente não haver alterações em seu comportamento. Mas aí a gente pode considerar como uma influência da Kurama ainda em Naruto, mesmo que ele mantenha suas características nesse momento. Contra o Pain. Durante a luta contra os caminhos de Pain, Naruto começa a ter dificuldades e Hinata aparece para ajudar Naruto. Ela confessa seu amor por ele e se envolve em uma batalha contra o Pain, onde seus esforços foram inúteis para salvá-lo. Quando ela estava aparentemente morta, ou foi morta na sua frente pelo Pain, Naruto ficou furioso e explodiu em sua forma de Seis Caudas logo de cara. Seu colar reagiu com um esforço para acabar com a transformação, mas o Nove Caudas o destruiu rapidamente e atacou o Pain. Em capaz de lidar com essa nova ameaça, o Caminho Deva se retirou para um local onde ele pudesse utilizar o Shibaku Tensei, atraindo e contendo Naruto. Dentro do seu subconsciente, Naruto pensou nos planos de Pain para Pais e pediu para alguém ajudá-lo com uma resposta. Através do seu sofrimento, a Nove Caudas tentou atrair Naruto para que ele destruísse o selo, onde a forma de oito caudas foi liberada, quebrando o Shibaku Tensei do Pain. Antes que Naruto pudesse liberar completamente a Nove Caudas, seu pai apareceu. Minato apareceu no seu subconsciente para parar Naruto para que ele não viesse a liberar Nove Caudas e, consequentemente, morrer. Minato revelou que havia projetado o selo do Nove Caudas para permitir uma impressão de si mesmo para aparecer nesse momento, se alguma vez o selo viesse ou estivesse prestes a se quebrar, criando um mecanismo de proteção para proteger seu filho. Vendo isso, Naruto percebeu que o quarto Hokage foi seu pai, e ficou muito feliz por finalmente saber quem foi seu pai. Minato revelou que ele havia selado a Kurama em seu próprio filho, porque ele pensou que Naruto iria um dia precisar desse poder. Eles até discutiram sobre o conceito de paz, e o Minato revelou que o ódio deu lugar à dor, e que ninjas devem encontrar uma maneira de acabar com o ódio, enquanto Naruto, por sua vez, duvidava que ele poderia fazê-lo. Minato respondeu que ele acreditava que Naruto seria capaz de encontrar a resposta e restaurou o selo de Nove Caudas antes de desaparecer, dizendo que essa seria a última vez que ele faria isso. conversando com Nagato. Após derrotar o caminho Deva, Naruto usa os receptores de chakra de Pen para procurar o Nagato, a mente por trás dos corpos de Pen, para finalmente responder a sua pergunta anterior sobre a paz. Naruto admitiu que ele odiava Nagato, mas conteve-se tempo o suficiente para perguntar como Nagato, um aluno do Jirai, acabou dessa forma. Enquanto ouviu o passado de Nagato e seus motivos para desejar a guerra, Naruto fica furioso, com a influência da Kurama sendo tão grande que consegue se sincronizar com o modo sábio, dando um novo padrão para os olhos de Naruto. Após o fim da história de Nagato, Naruto concordou sobre alguns pontos, mas rejeitou a conclusão geral sobre a alegação de que era diferente dos ideais de Jiraiya. Para quebrar o ciclo do ódio, Naruto disse a Nagato e a Konan que, apesar de odiá-los, ele não iria matá-los. Treinamento na Cachoeira da Verdade Para poder controlar o Chakra da Kurama, Naruto realiza um treinamento na Cachoeira da Verdade com Killer Bee. Em seu subconsciente, ele usa a chave para desbloquear o selo, entrando em confronto contra a Kurama. Ela planta seu ódio em Naruto, fazendo com que, no mundo real, seu corpo começasse a ser consumido pelo Chakra da Kurama. Pouco antes do Naruto ser completamente sucumbido, sua mãe Kushina Uzumaki aparece. No início, Naruto acreditava que Kushina era a Kurama disfarçada, deixando-a com raiva e batendo em Naruto na sua cabeça. Kushina, em seguida, pediu desculpas por seu temperamento curto. Percebendo isso, ele descobriu que Kushina era sua mãe, e Naruto começou a chorar e a abraçou. Com sua alegria, a influência de difundir a Kurama parou, para a grande surpresa de Yamato e Killer Bee. Naruto e Kushina conversaram por um longo período de tempo, com Naruto perguntando como Kushina e Minato se conheceram. Depois de uma longa conversa, as emoções positivas de Naruto esgotaram o ódio da Kurama dentro do seu Chakra drenado. E com o auxílio da Kushina, Naruto consegue enfraquecer Kurama e separá-la do seu Chakra. Naruto utilizou um novo selo, mais forte, para aprisionar a Kurama mais uma vez. Após isso, Naruto acessa pela primeira vez seu modo Kurama, em que ele é envolvido com o Chakra Amarelo-Dourado, e não o Chakra Nocivo que ele usava antes em momentos de raiva. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo se eu esqueci algum momento em que o Naruto perdeu o controle, ou então comenta o seu momento preferido em que ele perdeu o controle, e acabou indo para cima dos seus inimigos, e até aliados também. Já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo, e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Naruto aqui no canal, e se você não assistiu, eu vou deixar na tela final desse vídeo, e eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, estou deixando aqui na tela final os últimos dois vídeos de Naruto, para vocês assistirem, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!